Bom dia, boa tarde, boa noite. O transmissor de 150 watts foi vendido, tá bom? Aí ó, 97.5 foi o que o cliente pediu, tá bom? Foi vendido hoje, tá bom? Já tô avisando pra vocês que ele foi vendido por um seguidor do YouTube, entrou em contato conosco, tá bom? Tá aí ó, já vendidinho, já aferido na frequência que ele queria, 95.7, sem segunda harmônica e foi vendido como 150 watts, mas eu tô mandando pra ele como 230 watts, tá bom? O transistor que tem aqui dentro é um de 300. Então, o que que acontece? Sempre manda um pouquinho pro cliente, ao invés de ele tá levando 150 watts, tá levando 230 watts, beleza? Então tá aí ó, transmissor vendido aqui pelo seguidor do canal da BGA Telecom. Obrigado, cara, por ter comprado o transmissor e confiado na gente. Amanhã já vai ser despachado pra ele, beleza? Comprou, levou. Beleza? Aqui ó, zerado, zerado, vai ficar a noite toda ligada ele aqui pra teste e amanhã a gente tá despachando. Abraço a todos, deixe seu like e compartilhe o vídeo.